Oi, colegas! Vamos pra mais um quê? A Hora do Sofá! Aquele videozinho da noite que vocês se jogam aqui no meu sofazão. Vocês e a Vivi, Vivi, dá oi pro time de FB e Rosa. Não é pra dar uns pegas... Ih, sono! Não é pra dar uns pegas no meu dedo. É pra dar oi pra eles. Só que é me morder mesmo. É nóis. E a Manu tá lá dormindo, ó, gente. Eu falo pra vocês, não tem mais antissocial que a Manu. Ela detesta aparecer. Vivi ainda faz uma graça. De vez em quando. Quando não me dá uns pegas. Cadê meus pegas? Não quer me dar uns pegas. Manu nem meu cachorro quer me dar uns pegas. É, colegas, acho que a situação tá ruim pra mim, entendeu? Porque assim, colegas, quando seu cachorro recusa dar uns pegas, é porque você tá no fundo do Poço Rosa. É nóis. Gente, vamos pra mais um doizinho, um doizabazinho só. Vídeo, vocês sabem, né? Hora do sofá, aquele vídeo sem edição, pá, pá, pá. Que a gente só conversa mesmo. Fala as besteiras, tudo. E tamo junto. Então vamos pra dois doizabazinhos só. Vídeo, colegas. Amanhã é dia 25, né? Não, 24. Mas muda pro 25. Vocês entenderam? O rolê é a véspera, né? Eu não sei se eu vou fazer vídeo amanhã. Só se tiver alguma treta muito boa. Se não tiver, eu vou tentar tirar amanhã e o dia 25, né, gente? Pra curtir o Natal com a minha família. Então eu já tô deixando um recadinho aqui pra vocês. Mas é o que eu falei. Se tiver treta, o que eu não duvido. Porque os coleguinhas adoram tretar o quê? De fim de semana, de madrugada, nas datas comemorativas, entendeu? Eu não duvido de nada. Mas se não tiver treta, então eu já vou desejar um bom Natal pra vocês. Eu vou falar lá no Insta com vocês. Então me segue lá no Insta, arroba Dripass, se você não segue ainda. Mas eu já quero desejar um ótimo Natal. Que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Aproveitei muito, muito, muito com a família de vocês, tá bom? Mas vamos ver, colegas. Não é uma despedida. Porque eu acho que eu vou ter que trabalhar, né? Porque eu acho que os coleguinhas vão aprontar. Caso não aprontem, dia 26 eu tô de volta, tá bom? Bora então pra um dois em um. Dois babados em um só vídeo. Dois babados, gente, que envolve o quê? Babies. Porque é o que eu falei pra vocês, né? Antigamente eu acordava, pá, na vibes e tal. Abria os olhos e falava, qual é a treta de hoje? Hoje em dia não. Eu acordo na vibes e tal, pá, abro os olhos e eu falo, quem engravidou? Porque, gente, tá todo mundo engravidando. Virgininha tá grávida, Boca Rosa agora não sei o que tá grávida, Emily Garcia tá grávida. Então assim, todo mundo ficando grávida, né, colegas? Então eu já acordo quem que vai ficar grávida. E aí, gente, que Laís Bianchesi, a nossa Barbie de Malibu, voltou oficialmente com o ex dela, com o Pedro Padilha. Notícia que Dripaz há duas semanas deu pra vocês com exclusividade. Eu confirmei, falei a oficial, Laís e Pedro voltaram. Falei tudo nesse canal pra vocês, colegas. Alguns falaram, não, mas só acredito quando a Laís falar, pois é, mais uma vez, Dripaz falando a verdade, né, colegas? Vocês precisam acreditar mais em mim, povo. Gente, a Dri não mente pra vocês não, gente. E me acompanha real, real, sabe que eu não minto pra vocês, gente. Eu trabalho com muita ética, eu pesquiso, eu tenho as minhas fontes. Então eu nunca vou passar notícia falsa pra vocês, gente. Então, se eu falei que Laís e Pedro voltaram, é porque voltaram. E agora tá provado aí que eles voltaram. A Laís postou um vídeo beijando, mas dando um beijão no Pedro, colegas. Mais um beijão que a Vitória não quer dar em mim. Vou jogar, joga. Que casalzão, hein, gente? É aquela coisa. Eu queria muito o Laís com ele. Pedro, o Rezende, o ex-passador de Rodo Rosa geral. Mas, né, gente, não tem, não existe o Laísende. Então, é aquela coisa. Que o Rezende seja feliz com o GK. E que Laís seja feliz com o Pedro. Não o Rezende, o Padilha. Só joguei. Vocês ficaram felizes, gente, com essa notícia que eles voltaram e tudo mais? Eu fico feliz por eles. É o que eu falei, né, gente? Eu acho que se a pessoa tá feliz, a gente tem que tá feliz também. E aí que vem uma bomba que envolve baby, colegas. Porque, assim, Virgininha, la madre milagrosa. Sempre ela, né? Virgininha sempre chega com os dois pés rosa na voadora rosa no conteúdo de qualidade. Quando não é pra ela, quando não é Virgininha tretando, ela vai treta nas coisas dos outros. Ela vai já o conteúdo de qualidade nas coisas dos outros. E foi isso que ela fez com o Laís. Olha o comentário que ela deixou, gente, nesse vídeo, né, da Laís beijando o Pedro. Vou jogar pra vocês. Joga! Cara, eu amo muito Virgininha. Olha o que ela escreveu. Gente, pelo amor de Deus, se casem logo. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Aí vocês vão falar, tá, beleza, Virgininha, desejando felicidade, tudo ok e tal. Mas aí, gente, olha o comentário de Laís Bianchese respondendo Virgininha. Olha o que ela respondeu. Era um bebê, parece. Amém. Gente, Laís já tá falando de baby, colega. Vocês entenderam o rolê? Laís já quer um bebê com o Pedro Padilha, gente. Ou seja, Laís vai seguir os passos de Virgininha, gente. Olha, eu não sei quem vai ficar grávida primeiro. Ana Moscone, Laís Bianchese, eu não sei, colegas, o próprio Rezende. Mas o Rezende não engravida ninguém, né, colega? Só joguei. Porque, assim, as boias dele, tudo termina com ele pra depois engravidar. Só joguei também. Mas, assim, vai que, né, eu não duvido de nada. Mas, gente, Laís já tá pensando no baby. Então, assim, eu acho que 2021 vai ser o ano dos babies. Esse ano já terminou como o ano dos babies, né? Metade do ano aqui no final, né, final do ano foi dos babies. Mas eu acho que 2021, gente, a gente vai se chocar muito com vários famosinhos grávidos. Eu acho que Laís, em 2021, é bem capaz de ficar grávida. E aí, a outra notícia, já vamos pro abado número 2 desse vídeo, envolvendo ele, Pedro, o Rezende, o ex-passador de Rodo Rosa, geral, que, gente, também tá dando o que falar. Muita gente não entendeu, e eu vou explicar essa turma pra vocês. Porque, assim, o Álvaro, gente, que é um amigo da GK, né, que faz parte ali da galera da GK. Aliás, gente, falar em GK, vocês viram o buquê de flores que o Rezende deu pra GK? Eu vou jogar a foto. Joga. Colegas, esse buquê de flores custou mais de 3 mil reais. Mais de 3 mil reais o Rezende deu pra GK. Esse buquê de flores, gente, eu fiquei passada. Tá apaixonado, coleguinha. Só joguei. E aí, gente, que o Álvaro, né, como eu tava falando pra vocês, que é amigo da GK, ele chamou o Rezende de papai. E aí, todo mundo começou. Como assim, Rezende vai ser pai? GK tá grávida? O que que tá acontecendo? Rezende vai ser pai? Eu vou jogar esse momento pra vocês. Joga. Vamos, gente. Amor, você demorou pra chegar, mãe. Papai! Chegaram, dão depois. Café da manhã, o café da manhã já tá acabando, gente. O quê, papai? O quê? O quê? Café da manhã. Gente do céu, os coleguinhas não param, né? Já estão praticamente na véspera de Natal e eles não param de casar. Por isso que eu falei, que eu acho que amanhã eu vou tirar folga. Mas eu não tenho certeza, colegas, porque se tiver treta, eu tô aqui. E aí, gente, eu queria explicar pra vocês que vocês me mandaram muito isso lá no meu Instagram, né? Falando, Dri, Rezende vai ser pai? Por que que o Álvaro chamou ele de pai e tal? Gente, que eu saiba, Rezende não vai ser pai. Não agora, né? Porque do jeito que tá indo, acho que todo mundo vai ser pai e mãe. Mas o Álvaro tem essa mania de chamar a GK de mamãe, né? De mãe. E o Rezende de papai e de pai. É como se fosse o pai e a mãe dele. Então, não, gente. É mania do Álvaro de chamar o Rezende de pai. Porque ele seria ali casado com a GK e seriam os pais dele, entendeu? Ele seria o filho dos dois. Então, não. Não tem nada a ver com gravidez. Mas eu não duvido de nada, né? Colegas, eu não duvido de nada. Porque, olha, do jeito que os bebês tão ouvindo tudo, colegas. Daqui a pouco eu vou abrir os vídeos falando. Gugu Dadá. É nóis. O que vocês acharam desses babados, gente? Vocês ficaram felizes pela Laís, que voltou com padilha. Não curtiram. Vocês acham que a Laís vai engravidar? Ela falou que quer um bebê. Rezende também. Vocês entenderam que é uma brincadeira do Álvaro. Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treto, eu tô aparecendo. E vamos ver se eles me deixam descansar no Natal. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijo, beijo. Fuuu.